No programa de hoje nós vamos falar sobre nutrição e câncer, um assunto super importante e a gente sabe o quanto a nutrição, uma alimentação adequada, ela é muito interessante para pacientes, tanto pacientes que têm câncer, quanto na prevenção dessa doença, tá bom? Então vamos lá, inicialmente a gente sabe que apenas 5 a 10% dos tipos de câncer são genéticos, todos os outros cânceres são epigenéticos, mas o que é isso afinal de contas? Isso significa que todo aquele restante 90, 95% dos cânceres surgem na realidade em função do estilo de vida que a gente tem, do meio que a gente está envolvido, tá? Então isso significa o quê? Que os nossos hábitos alimentares, por exemplo, ou uma desnutrição, uma deficiência nutricional ou excessos alimentares interferem nessa questão dessa doença, excesso de aditivos químicos presentes nos alimentos, poluições tanto ambientais quanto por poluições eletromagnéticas, né? Ingestão excessiva de chumbo, de alumínio, por exemplo. Então todas essas questões, elas interferem nessa qualidade de vida e nesse estilo de vida e por consequência a gente pode estar desenvolvendo o câncer, tá? E quando o câncer surge, ele ocorre um desequilíbrio nas mitocôndrias. E esse desequilíbrio vai fazer com que essa célula ou ela mute, ou ela seja transformada, ela mude, ou ela morra, né? Ocorre uma apoptose, uma autofagia celular. Quando ela muta, ela para de utilizar o oxigênio e ela não precisa mais do oxigênio, ela não utiliza mais o oxigênio para manter-se viva. E ela passa a utilizar a fermentação para manter-se viva. E o que ela vai fermentar? Ela vai fermentar a glicose e ela vai fermentar a glutamina, que é um aminoácido, tá? Então essa glutamina hoje ela está presente nos alimentos de origem animal, principalmente na carne vermelha e glicose nos alimentos como um todo, né? Carboidratos, açúcares. Então ela vai se alimentar, essa célula tumoral, desses dois nutrientes. E ela vai parar de utilizar o oxigênio para manter-se viva, tá? Partindo dessa situação que eu coloquei para vocês, o que a gente pode concluir? Que para que a gente tenha saúde e para que a gente evite um câncer, por exemplo, ou se você já tem, que você regrida esse tumor, a gente tem que parar de dar esse alimento para essa célula tumoral. Neste caso, a gente tem que parar de nutrir essa célula com glicose e com glutamina, que é o que ela gosta, tá? Então a gente tem que fazer uma dieta para pacientes com câncer que a gente corte, que a gente praticamente elimine essa glicose, esse carboidrato. Então a gente faz uma dieta cetogênica, tá? Uma dieta com que a gente acaba utilizando gorduras, um pouquinho ali de proteína, mas não de origem animal, né? E também, obviamente, a gente vai cortar essa proteína toda animal, principalmente da carne vermelha, para a gente não oferecer esse aminoácido, essa glutamina que a célula tumoral tanto gosta, né? E quando o paciente está fazendo um acompanhamento para a doença, ele vai fazer lá um exame, que a gente conhece esse exame como PET-SCAN, que é a glicose marcada, o que acontece? O tumor, nesse exame, ele absorve de 15% a 20% da glicose, né? Então, só para a gente ter uma noção de como essa célula tumoral absorve esse nutriente com bastante eficiência, né? Então a gente tem que fazer esse corte. Então a gente faz uma dieta com pouco ou baixíssimo carboidrato e a gente corta os alimentos de origem animal. E aí a gente faz uma dieta o quê? Praticamente vegetariana e cetogênica para pacientes com câncer, tá? Então inúmeros estudos científicos bem consistentes, provam, assim, vantagens muito grandes nesse tipo de dieta para pacientes com essa patologia. E além disso, a gente tem que estimular o sistema imunológico para combater também radicais livres. Então a gente tem que ingerir, né? O paciente que tem câncer, ou até mesmo todos nós, né? Para prevenção, a gente tem que ingerir muitos bioflavonoides, muitas vitaminas, muitos minerais, muitos compostos bioativos, muitos antioxidantes, né? Então tem que ser uma alimentação que vá realmente nutrir o seu organismo e vá combater qualquer tipo de problema aí relacionado com essa doença. Então que tipo de alimentos a gente pode estar ingerindo, né? Cheios de antioxidantes, de bioflavonoides, né? Então um alimento fantástico, que ele age nas três fases do câncer, é a cúrcuma, tá? Hoje a gente sabe que a cúrcuma é um alimento maravilhoso, ele é um anti-inflamatório, ele é um antioxidante. Então é muito indicada a ingestão da cúrcuma. Uma cúrcuma de boa qualidade, não essas cúrcumas comuns, né? Tem que ser uma cúrcuma padronizada, com 95% de curcuminóides. As frutas vermelhas também são maravilhosas, principalmente o mirtilo, que tem muitos antioxidantes, muitos compostos bioflavonoides. Pode ser frutinha congelada também, não tem problema. O congelamento não destrói o valor nutricional do alimento, é o aquecimento que faz isso, tá? Então você pode consumir ali os mirtilos congelados, que são opções bem saudáveis. E além das frutas vermelhas, a gente pode estar incluindo no nosso prato as crucíferas. Quais são as crucíferas, né? A gente tem ali o repolho, a couve-flor, o brócolis, a couve, a couve de bruxelas, que não é tão comum no nosso meio, mas também é um alimento, uma crucífera muito boa. Por quê? Porque eles têm dois nutrientes, eles têm o sulfarofano e o endol-3-carbinol. Essas duas substâncias, elas são fantásticas, elas são substâncias anti-câncer. Elas combatem os radicais livres, elas estimulam o nosso sistema imunológico. Então a gente nunca pode deixar de incluir as crucíferas no nosso prato do dia a dia, tá bom? Então o que a gente conclui, novamente, que a alimentação, ela representa muito na vida da gente e ela previne câncer, ela regride muitos casos de câncer. Então a gente tem que investir na nossa alimentação, tá? Alimentos saudáveis, alimentos nutritivos. E se você está, por exemplo, com câncer, se você precisa de uma estratégia nutricional mais específica, não deixe de procurar um nutricionista atualizado, pra estar colocando ali em prática todas essas estratégias modernas e eficientes da nutrição, pra que você tenha saúde e qualidade de vida. Tá bom? Um grande beijo pra você. Que bom que você está aqui comigo no meu canal. Não deixe de comentar, coloque suas dúvidas que depois eu vou responder. Compartilhe também com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não me segue no canal, siga, não deixe de ativar ali o sininho de notificações, pra que quando eu postar um vídeo você vai ser notificado e vai poder assistir esse vídeo bem feliz. Tá bom? Obrigada e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho